Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, comigo está tudo bem graças a Deus já estou bem melhor da gripe gente, fiquei esses dias sem gravar porque peguei uma gripe e fiquei arriada como diz o pessoal lá em Alagoas então minha gente, estou iniciando aqui mais um vídeo no nosso canal se você chegou aqui e ainda não é inscrito, já te convido a se inscrever e vim fazer parte da nossa compra estou aqui gente com o meu Uber particular, brincadeira, a Java veio me buscar para a gente ir ali na Aliança fazer nossa comprinha da semana e depois eu também ainda vou na clínica da família resolver umas coisas por lá e na correria porque Java vai buscar o pessoal da empresa e é essa loucura então gente, estou indo ali na Aliança, tá? Então bora lá para mais um vídeo aqui no nosso canal gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, lá na Aliança eu não gravo porque é assim de gente, é apertado, não dá, não tem como aí se o Jarba conseguir com o celular dele fazer uns takes, aí a gente grava uns pedacinhos, tá bom? viu Jarba? Jarba é um cameraman que eu vou demitir ele, viu? vou demitir esse funcionário gente, está quase noitinha já, já são 5h10 para as 6h e estamos indo lá na Aliança, na correria, que o Jarba acabou de chegar da empresa vai comigo ali fazer as nossas comprinhas na Aliança e quando voltar vai buscar o pessoal de outra empresa para levar eles na estação, então é corrido, mas a gente consegue, então vamos lá não, 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 não não, 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 não não, 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 não já acabamos de fazer as nossas compras de hortifruti, né, aqui na Aliança e eu comprei esse doce aqui, ó já dei uma mordida aqui, esse doce tem gostinho de infância minha mãe vendia eu estou aqui comendo docinho então gente, essa foi nossa compra lá no Aliança, né, nossa compra da semana eu peguei eu peguei coentro, três manga, dois cará, peguei banana, só que banana, gente, eu peguei essas aqui e peguei para o Jarba levar lá na casa da minha filha aí peguei, gente, banana da terra, tô com vontade de comer banana da terra, aí peguei um mamão desses grandes, mamão formosa, milho verde, batata doce, cebola, dois chuchu macaxeira, macaxeira, né, mandioca, eu gosto de pegar assim já de cascada é... gosto de pegar assim, gente peguei duas cenouras tomate, o tomate tava bom, o preço do tomate vocês viram aí como tava, né teve uns dias que o tomate tava bem caro tempero tempero, hoje eu peguei só o açafrão, que o meu acabou e tempero do chefe para completar o que tem ali só peguei esses dois aí peguei batatinha, peguei bastante, aqui a gente gosta de purê, batatinha na carne, enfim peguei um ação lã que eu esqueci de botar na compra do mês e o meu acabou né, esponja de aço, né então peguei um e uma cartela com 30 ovos e foi aqui o que eu peguei essa semana lá no Aliança vou mostrar pra vocês quanto foi que deu tudo isso aqui, tá aqui, gente, deu 130 reais e 84 centavos foi a nossa comprinha da semana ah vou virar a câmera e vou falar um negócio pra vocês aí nessa compra, gente, vocês não viram alho porque o alho não tava legal lá eu resolvi Jarba vai pegar em outro supermercado e maçã que eu ia pegar maçã também mas eu não gostei muito da maçã a Jarba vai pegar em outro supermercado maçã e alho pra completar, né e foi isso, gente a nossa comprinha da semana agora vou guardar essas coisas vou ali fazer um café e organizar algumas coisas que eu tenho pra organizar e como vocês podem ver escovei o cabelo tá bem limpinho lavei, escovei tá um brilho esse cabelo ó que não dá pra ver direito a luz não tá colaborando e também já fiz as minhas unhas tão lindas deixei um pouquinho grande nem gosto de unha grande já foi a época que eu gostava das minhas unhas bem grandes hoje eu gosto delas mais curtinhas aí eu fiz as unhas lavei e escovei o cabelo gonna be I will be there for you I'll pick you up when you home down down I will hold on tight and I will make E aí 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 Então gente já coloquei o coentro aqui no Procurito para higienizar. Agora vou deixar ele um pouco aqui, depois eu vou picar ele e colocar no congelador. Sempre faço isso com coentro. O coentro é uma coisa que estraga rápido e a coisa está bem difícil, né, gente? Vou deixar que está estragando. Então, eu sempre congelo com ele e vou estudar super certo. Também vou fazer esse milho aqui, cozinhar. Só que primeiro eu vou guardar esse feijão que está aqui na panela. Congelar também. Gente, isso aqui é frango empanado. Aquele que eu comprei na compra do mês da Copacol. Fiz ele na Ifraria. E pensa que delícia. Muito gostoso, gente. Só faça, só compre e faça que vocês vão amar. É muito gostoso. Vou cortar as esponjas. Eu guardo assim, gente, dentro de uma pote, assim, ó. Esses pote são 20. Aí, cada esponja dessa aqui, ó, eu corto ela em três, porque eu uso um pedacinho e jogo fora. Quando eu preciso de um pedaço maior, eu pego de um pedaço maior. Olha, essa tesoura não vai me ajudar. Vou pegar uma tesoura maior, né? É essa assim. Aí eu corto assim, ó, em três pedaços e jogo, jogo. E coloco dentro do potinho. Vou usando. Cada pedacinho desse eu uso e jogo fora. Quando eu preciso de um pedaço maior, eu pego dois. Depois que eu comecei a fazer assim, e as minhas panelas, gente, não é de alumínio. Eu só tenho a de pressão. Aí eu só uso quando eu vou lavar a panela de pressão. E lavar as tampinhas do fogão. Aí é que eu uso o bombril. Então, eu uso aquele pedacinho. E assim, fazendo desse jeito, eu economizei bastante. Demoro bastante com um pacotinho desse. É uma dica muito boa. Eu aprendi a assistir também com as meninas e com o que em prática. Da vez que eu for usar, tenho um pedacinho da quantidade que eu precisar. E, gente, como vocês podem ver, já aprendi o cabelo. Porque não consigo fazer nada de cabelo torto. Vou cortar ele, né? Quando eu for fazer a progressiva, aí ele fica curto. Mesmo curtinho, eu continuo amarrando. Ele vem, eu não gosto de cabelo solto pra fazer as coisas dentro de casa. Vou guardar essa louça, lavar essa que tá aqui e colocar o milho pra cozinhar. Eu quero comer milho ainda hoje. E já são 7h35 da noite. E, gente, como vocês podem ver, já são 7h35 da noite. E, gente, como vocês podem ver, já são 7h35 da noite. E, gente, como vocês podem ver, já são 7h35 da noite. Já lavei a loucinha que tem aqui. Agora eu tô aqui, gente, passando café. Jarba comprou esse negócio aqui, que o outro tinha rasgado. Mas, gente, não gostei. Ficou muito grande, não passa o café direito, né? Vou comprar outro. Meio, acabei de desligar ali a panela de pressão. Hoje eu não vou fazer janta. A gente vai comer pão com hambúrguer. Hoje a janta vai ser pão com hambúrguer. Ai, gente, tava coçando o olho. Ficou vermelho. Bom, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui. Como eu falei pra vocês, fiquei esses dias sem gravar. Sem postar vídeo aqui no canal. Porque, né, tava gripada. A gripe me pegou. Me pegou com força. Fiquei uns dias aí bem abatida. Mas, graças a Deus, já estou bem melhor. Ainda não tô 100%, mas vou ficar em nome de Jesus. E gravei esse vídeo pra vocês com muito amor e carinho. Espero de coração que vocês gostem. Deixe bastante joinha aí pra fortalecer aqui o cantinho da Ana. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, gente. Tchau, gente.